GKSDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Torró, balanço mix. Nasci e me criei numa casa de taipa, lá não tinha luz nem água encanada, mas eu era feliz, mesmo segurando no cabo da estrada. Papai trabalhou e pagou meus estudos, aí eu saí da roça e ganharam o mundo. E eu voei tão alto feito um gavião, agora tô de volta aqui no meu sertão. Abra a posteira da fazenda, tava morrendo de saudade. Meu lugar é no meio do mar, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem. Abra a posteira da fazenda, tava morrendo de saudade. Meu lugar é no meio do mar, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem. Nasci e me criei numa casa de taipa, lá não tinha luz nem água encanada, mas eu era feliz, mesmo segurando no cabo da estrada. Papai trabalhou e pagou meus estudos, aí eu saí da roça e ganharam o mundo. E eu voei tão alto feito um gavião, agora tô de volta aqui no meu sertão. Abra a posteira da fazenda, tava morrendo de saudade. Meu lugar é no meio do mar, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem. Abra a posteira da fazenda, tava morrendo de saudade. Meu lugar é no meio do mar, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem. Abra a posteira da fazenda, tava lá só de passagem. Arruma suas malas que eu vim pra tirar você de vez daqui. Pode vestir suas roupas que a partir de hoje eu vou te assumir. A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar. A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje você vai ser a mulher da minha vida. Arruma suas malas que eu vim pra tirar você de vez daqui. Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir. A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje você vai ser a mulher da minha vida. Não sei como acreditou nessa mentira. Mas sei que vai dar a volta por cima Tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Típico de um cara que por uma noite faz assim com o coração até falar que ama Mas escute o meu conselho, nossa borracha paga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva sua paz Bebê não chore mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva sua paz Bebê não chore mais Cancela esse amor Não sei como acreditou nessa mentira Mas sei que vai dar a volta por cima Tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Típico de um cara que por uma noite faz assim com o coração até falar que ama Mas escute o meu conselho Passa borracha paga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva sua paz Preserva sua paz Bebê não chore mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva sua paz Preserva sua paz Bebê não chore mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva sua paz Bebê não chore mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Se ele não deu valor Se ele não deu valor Preserva sua paz Bebê não chore mais Bebê não chore mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Se ele não deu valor O fim do mundo Por favor volta pra mim Pra apaixonar os corações Pra sim Orró Balanço Mix Me debrucei no balcão Parcialmente alcoolizado Descansei o meu coração Apoiado ao concreto gelado Pedindo pro caçudo completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui pedindo socorro Vem aqui me salvar Foi seu HB20 em 2015 Completão com a condicionada E direção perdoe Se eu me entrede Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Do seu HB20 em 2015 Completão com a condicionada E direção perdoe Se eu me entrede Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Pedindo pro caçudo Pedindo pro caçudo completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui pedindo socorro Vem aqui me salvar Foi seu HB20 em 2015 Completão com a condicionada E direção perdoe Se eu me entrede Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Foi seu HB20 em 2015 Completão com a condicionada E direção perdoe Se eu me entrede Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Orró! Balanço Mix Tá espalhando por aí Que quem terminou Fui eu Que o culpado desse seu sofrimento Fui eu Que não valorizei Que só você amou E na primeira oportunidade Que meu te trocou A roda gira A fila anda O tempo passa E tu não esquece da minha cama Queria ser de uma bolacha No pacote Só que daquela Tu soca e fica de frente No pote Tá perguntando Que ela tem Cê não tem Vou te dizer Meu bem Tá perguntando Que ela tem Cê não tem Vou te dizer Meu bem É que ela Kika diferente É que ela senta diferente Nananã Com ela é mais quente É que ela Kika diferente É que ela senta diferente Nananã Com ela é mais quente É que ela Tá espalhando por aí que quem terminou fui eu E o culpado desse seu sofrimento sou eu Que não valorizei, que só você amou E na primeira oportunidade que eu te trocou A roda gira, a fila anda O tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria ser de uma bolacha no pacote Só que daquela cruz só que fica de frente no pote Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem É que ela quica diferente, é que ela senta diferente Eu não não não, com ela é mais quente É que ela quica diferente, é que ela senta diferente Eu não não não, com ela é mais quente É que ela quica diferente, é que ela senta diferente Eu não não não, com ela é mais quente É que ela quica diferente, é que ela senta diferente Eu não não não, com ela é mais quente Uhul, balanço mix Meu estilo de vida vou mudar completamente Eu vou morar no sítio com a casa com a frente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Não vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto pela estrada de barro Acorda de manhã escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bota, entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou recombragar do meu escritório agora Vai ser no meio do mato, trocar o meu sedã Tem uma caminhonete, eu vou derrubar boi na vaquejada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou recombragar do meu escritório agora Vai ser no meio do mato, trocar o meu sedã Tem uma caminhonete, eu vou derrubar boi na vaquejada do Nordeste GNL Estúdio e tomar gravações, tamo junto Meu estilo de vida vou mudar completamente Eu vou morar no sítio com a casa com ao frente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Não vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto pela estrada de barro Acorda de manhã, escutando o cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bota, entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou recombragar do meu escritório agora Vai ser no meio do mato, trocar o meu sedã Tem uma caminhonete, eu vou derrubar boi na vaquejada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou recombragar do meu escritório agora Vai ser no meio do mato, trocar o meu sedã Tem uma caminhonete, eu vou derrubar boi na vaquejada do Nordeste Oh-oh, balanço mix Você terminou, e eu superou, e eu me entreguei pra te esquecer Agora que passou, você vem implorando o meu amor Tudo no meu amor Eu fui fraco, te aceitei, me tornei estrago desse amor Me ajuda, é última vez que a gente voltou Se pela aquela porta você for sair Me faz um favor, desiste de mim Desiste de mim Se pela aquela porta você for sair Me faz um favor, desiste de mim Desiste de mim Você terminou, e eu superou E eu me entreguei pra te esquecer Agora que passou, você vem implorando o meu amor Tudo no meu amor Eu fui fraco, eu te aceitei, me tornei estrago desse amor Me ajuda, me ajuda, me ajuda Me ajuda, é última vez que a gente voltou Se pela aquela porta você for sair Me faz um favor, desiste de mim Desiste de mim Desiste de mim Se pela aquela porta você for sair Me faz um favor, desiste de mim Desiste de mim Desiste de mim Desiste de mim Balanço Mix Eu vou me separar, casa eu não quero nunca mais saber Vou desmantelar e só vou parar De raparigar o dia que eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobrar só vou gastar Na farra com cerveja, cachaça e mulher Balanço Mix Pra que se casar se solteira é melhor Pra que ter só uma se eu posso ter mais Com tantas mulheres solteiras por aí Sozinho eu não vou ficar nunca mais Eu vou me separar, casa eu não quero nunca mais saber Vou desmantelar e só vou parar De raparigar o dia que eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobrar só vou gastar Na farra com cerveja, cachaça e mulher É com muito prazer Eu convido meu amigo Nebulanos pra fazer essa comigo Deixa comigo meu amigo Naílson Santos Pra que se casar se solteira é melhor Pra que ter só uma se eu posso ter mais Com tantas mulheres solteiras por aí Sozinho eu não vou ficar nunca mais Eu vou me separar, casa eu não quero nunca mais saber Vou me desmantelar e só vou parar E raparigar o dia que eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar pra quem quiser E os móveis eu vou dar pra quem quiser E os móveis eu vou dar pra quem quiser E os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobrar eu vou gastar Na farra com cachaça, cerveja e mulher Eu vou me separar, casa eu não quero nunca mais saber Vou me desmantelar e só vou parar E raparigar o dia que eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar pra quem quiser E os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobra eu vou gastar Na farra com cachaça, cerveja e mulher E o dinheiro que sobra eu vou vender A farra com cachaça, cerveja e mulher Por onde eu vou andar As que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Meu parceiro Brito Produções Divulga aí que é sucesso Por onde tu andas As que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto